Demorou, mas chegou, galera! Nós temos hoje aqui as novidades dos Cheetos, galera, que são dois novos salgadinhos que a Alma Chips fez, achávamos que não viria pra nossa região, mas veio. Então o lançamento não é tão lançamento, mas pra quem não viu ou viu em outros canais vai ver a nossa opinião hoje. E na verdade, pra nós é lançamento, porque a gente achou que nem ia ter e veio. Então, como pra vocês é lançamento, pra gente também é. Exatamente, galera. São dois novos Cheetos, galera. Cheetos Crunch, um Super Shedder e o outro White Shedder, galera. Shedder branco. Exatamente. São dois tipos de Shedders. Um deles é o amarelo, que é o Super Shedder, e o outro é um tipo de Shedder branco. Exatamente. Pelo que eu vi, o Shedder tradicional, que a gente já tá acostumado, que é aquele gostão forte, gostoso. E o Shedder branco, ele é mais suave. Lembrando o requeijão, diz que. E o Cheetos já tem o de requeijão, né, galera? E essa embalagem aqui, onde tá o White Shedder, ele já lembra esse azul como se fosse o pacotinho do ondulado de requeijão. Falando nos pacotinhos, eu achei muito legal, porque eles fizeram um pacote um pouco menor, e a gramatura praticamente igual dos outros. Exatamente. E assim, eu achei, tipo, sei lá, o pacote condiz com a quantidade, sabe? Tipo, parece que ele tá menorzinho, mas tá mais cheio ao mesmo tempo. Sim. Em outras palavras, é menos vento que vem dentro. Isso. É isso, né? Exatamente. E o precinho, R$7,99 cada um deles. Preço bom também, se você ver, aí o salgadinho tá na faixa de preço dos R$7,00, R$8,00 aí. 78 gramas é os dois salgadinhos aqui. Isso. Vamos começar por qual dessas duas novidades? Vamos começar por esse, porque sabe o que eu pensei? Se a gente prova primeiro o Shedder, Super Shedder, ele é muito forte o sabor. Daí, se a gente for provar esse daqui, é capaz que depois que atrapalhe o paladar. Então, beleza. Então, vamos começar pelo White Shedder, galera, esse aqui da embaladinha mais azul. Vamos ver se ele é gostoso. Vamos ver a aparência primeiro. Aparência? Porque ele parece, sabe o quê? Ele parece aquele Cheetos que é esticadinho. Eu acho que nem existe mais aquele, né? Ah, existe? Será? Eu faço anos que não sou um salgadinho. Mas sabe aquele salgadinho de zupor compridinho? É isso aí, eu acho que parece. Parece? Vamos abrir aqui. Hum! É mais fininho. A aparência aqui já dá uma divergência, mas vamos deixar esse Cheetos. Eu vou começar por isso. Pode ser. Espera aqui, eu vou comparar os dois. É... Só a cor, né? Só a cor, galera. A cor dos dois aqui é muito diferente. Muito diferente. Um bem laranja e o outro mais branco, só que o formato do branco, ele tá meio assim, pálido. Pálido, isso que eu achei. Então, esse que nós vamos começar aqui é o White Shedder, esse da embaladinha mais azul. Ele tá parecendo assim, muito mais brancão, galera. Então, ele parece assim que não tem aquele sabor, aquela coisa tolsa, né? Salgadinho, por que vocês gostam de comer com salgadinho? Pra mim, faltou uma coca aqui hoje. Eu pra mim também, né, Marzi? Eu vou falar pra vocês, galera. Pelo menos uma água. Na verdade, não. A água não combina com salgado. É, verdade. Tem que ser coca. Coca e salgadinho é a melhor combinação. Exatamente. O doce também, a comida doce, se você for ver, combina com uma super coca. Nossa, tudo combina com coca, né? Na verdade, essa combinação. Esse salgadinho me lembra muito a minha infância, porque a gente geralmente é na infância que come mais salgadinho e toma refrigerante. E toma refrigerante. Agora, a gente tá numa época aqui da casa que nós estamos num desmame. Desmame. Desmame de coca. Verdade. Mas, nossa, já diminuímos faz tempo, já. Uns dois anos, já, né? É, uns dois anos. É, quem é antigo no canal, lembra. Não é que nós faríamos de tomar. A gente toma de vez em quando. E ocasiões especiais, né? Isso, como é o almoço, da janta, do café. Não. Não, é tipo assim, comer um lanche de vez em quando. Tá. Cinco vezes no mês. É, eu acho que é mais ou menos isso, mais ou menos. Final de semana aí, uma vez ou outra. É. Tá, então vamos experimentar, galera. O formato dele é esse daqui. Um formato meio estranho, assim. Ele não é nem um... Parece um dedo, né? O outro, antigamente, era mais bonito. Nossa, esse aqui parece um dedo. Nossa, esse aqui parece um dedo da bruxa, meu torto. Parece o dedo de um pé de galinha. É verdade. Pé de galinha. Ele mesmo, parece um pé de galinha, galera. Se vocês verem aqui, olha. Tá aparecendo o dedo de um pé de galinha. Pé de galinha. Eu até imaginei o dedinho. E a cor dele tá parecendo uma pele da galinha. É verdade. Aquela pele esbranquiçada, pálida. Pálida. Parece que recentemente... É, não é verdade. Vamos lá. Antes de começar esse vídeo, eu falei pro Morris. Esse salgadinho, eu acho que ia ter muito sabor. E quando eu comi, apesar dele ser um queijo tipo requeijão mais suave, ele tem sabor. Muito sabor. Ele tem muito sal. Muito temperinho. Por mais que ele é mais pálido, mas ele tem sabor. Nossa. Vou falar que eu me surpreendi. Eu não sei. Eu achei que a cor dessa embalagem mais forte representou mais tempero. Se esse já tá gostoso, imagina esse que tá bem colorido. É verdade. Não, e olha os dedos, tanto que fica. Fica, fica um pozinho branco assim, galera. Muito tempero. Fica um pozinho branco bem diferente. Agora eu quero falar pra você, o sabor dele, ele lembra um queijo, mas sabe o que ele tá aparecendo? Ele parece aquele salgadinho de corinho. Corinho. Sabe aquele corinho que você vai no mercado, aquele que tem... Enrugadinho. Isso, é enrugadinho, ele tem as listras, parece bacon assim. Ele tá aparecendo esse saborzinho assim do corinho, de gordura. É, eu acho que tipo, não o pozinho de fora, a massinha em si, né? É a massinha, mas o sabor dele também me lembrou, aquele salgadinho parece mais escuro, mais farelo. Eu achei gostoso. Não, olha, não, mas é bem frio esse formato de salgadinho. Parece que só foi pingando assim na banha, do jeito que caiu, caiu. Tipo um bolinho de chuba. Mas é gostoso, bem saboroso. Vamos pro nosso segundo agora? Nossa, bom demais. Olha, tem bastante gosto de gordura. Tem. Nossa, depois fica assim na boca. É, isso que eu falei, parece aqueles baconzitos, corinho assim, né? Você tem... tem nada. Galera, vamos pro nosso segundo sabor aqui, esse é o Super Shadow. Galera, ele tem aqui a embalagem mais rosa. Então os dois são o modelo Crunch, os dois são novidade da Cheetos. Ah, é uma chips, sempre tá trazendo salgadinho diferente. Esse daqui tá bem mais colorido. Ele tá parecendo aquela cor de Doritos, aquele avermelhado assim, que puxa pra muito sabor, né? Exatamente. E agora tem outra coisa. Sabe o que eu pensei? Você falou... E se virar aqui é uma bengala. Verdade, verdade. Você falou dos lançamentos. Pra mim, Cheetos fazia muitos anos que eles não lançavam Cheetos diferente. Nos Estados Unidos tem muitos modelos de Cheetos. Aqui só tem os tradicionais. É, lá é uma coisa assim de louco, né, galera? Tem muito tipo de variedade salgadinha, batata lá. Isso tem que ver tudo quanto é tipo. Tipo, jeito, sabor, cor, jeito, sei lá. Vou ficar apoiado aqui. Agora sim, né, galera? Então aqui o negócio ficou... Aqui, então vamos experimentar, Ambrose. Vamos ver se ele é gostoso, se ele não é, se vai ter sabor, se não vai... Eu acho que esse Cheddar White Cheddar vai ser menos gostoso que esse. Esse Cheddar Super vai ser mais gostoso. Vai ser bom, vai, vai. Não sei não se o outro aqui não leva. Eu achei esse daqui na mesma hora que ele apresenta e meio apagado. Ele tá igualzinho o sabor do próprio esticadinho que parece aqui na embalagem, sabe? Não, não, é esse igual. Ele tá praticamente o mesmo sabor, só com um pouquinho mais forte. Esse daqui eu notei uma coisa, ele tem mais sal. Esse aqui sabe o que ele lembrou também? Cheetos bola. O sabor, não achou assim? Cheetos bola. Igualzinho. Só que lá tem a cor desse. Cheetos Lu, acho, né? É, o bom, no Cheetos bola, aquele que vem, que já foi, já voltou, que fede, fede. Isso aí, verdade, fede, fede. Galera, eu gostei dos dois. Vou falar pra vocês que por mais que esse daqui, que é o Cheetos Super Cheddar, ele tivesse assim mais coloração, mais jeito de ser mais gostoso, ele assim ficou meio apagado e demorou muito Cheetos bola. Depois que você comeu esse, pega esse, pra você ver a diferença. É que esse é um sabor que a gente já conhece. Já esse outro aqui, que é o White Cheddar, ele tem um sabor diferente do que a gente tava acostumado. Isso, um sabor que a gente nunca sentiu. Ele puxa assim como fresco mesmo. É um cheddar fresco. E esse aqui é um cheddar que a gente tá acostumado a comer em tudo. A toda hora. Tipo, tá acostumado comendo Mac, tá acostumado comendo Doritos, depois no Lua, em todo lugar. Exatamente. Então ele já não deu tanta diferença. Eu, pra mim, vou dar uma nota 9 pra esses lançamentos. Se eu fosse escolher um desses dois aqui, dando novos lançamentos, eu ia escolher o White Cheddar da embalagem azul. Tudo que você falou, eu falo o mesmo. Eu dou nota 9 e escolho o azul. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, porque terça e sexta. Isso aí é vídeo novo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau.